Salve, salve a natureza! Eu sou Tomás Giroto e no vídeo de hoje vai rolar a aposentadoria de alguém que já fez muito pela educação ambiental, muito pela natureza, por que não? Muito pelos ratos. Ela, a rata mais pelada e mais querida do Brasil, Petúnia. Roda a vinheta! Gravando! Bom dia! Está pronta para a sua última emissão? Seu último trabalho? Vamos fazer o que a gente sabe fazer, para dar o nosso melhor. É, a Petúnia está na ativa e está aí no seu último dia de trabalho, não é, Petú, Petú? Opa, espirrão! Minha velhinha linda! Pois é, Petúnia, acabamos de chegar da sua última aula, último trabalho dela, Petúnia Maria Giroto, como educadora ambiental, promovendo contato, desmistificando, quebrando lendas. Mas, cara, esse rato já fez muita coisa comigo, né? Por isso que é tão especial. Nós já viajamos, nós já participamos de inúmeros eventos, gravações, quantas pessoas não tiraram foto com a Petúnia, em quantos colos Petúnia não dormiu, né? Em quantos decotes não se enfiou, quantos ombros não arranhou essa ratazana aqui? E, principalmente, quantos sorrisos ela não promoveu por aí, né? Com o contato, com essa carisma desse bichinho tão diferente ainda, tão mal visto que é o rato, ainda mais um rato sem pelo, né? Então, Petúnia também já passou por diversas operações. É nucleou um olho aqui, como vocês podem claramente ver, já é castrada, já removeu o abscesso, já removeu o tumorzinho, enfim. É um bicho aí que tem história e nascida em março, né? Tá quase aí completando seus três anos, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês, eu tenho a certidão de nascimento dela. Veio do Biotério Demons Rats, meu amigo Murilo, faz tempo, hein, cara? E ela chegou pra mim em abril de 2016, um momento bem difícil, a gente tinha acabado de perder minha mãe no final de janeiro. Então, esses bichinhos aqui, eles têm um significado muito especial, principalmente Petúnia e Pitanga, que são as pioneiras, né, meu amor? Que nos trouxeram tanta alegria, tanta inocência, né, tanta pureza, tanta até mesmo distração interagindo com essas coisinhas maravilhosas num momento tão difícil. Então, nada mais justo do que valorizar tudo que esse bichinho já fez por mim, pela natureza, pela educação ambiental e aposentar Dona Petúnia hoje, né, meu amor? Por último, então, você aí fica com os melhores momentos da Dona Petúnia, porque, afinal, se eu for deixar só os vídeos que ela aparece aí, tem, né, o vídeo dela lá no Dr. Alessandro, tem o vídeo no Ibirapuera com os ratos, que é sensacional, a gente desmistificando, o pessoal passando a mão, conhecendo, entendendo por que que o rato é limpo e o seu próprio papel como cidadão pra não transformar o mundo num lixão, né, pra não transformar tudo em monstro como um rato virou. Esse bicho aqui tão incompreendido, tão incrível, tão fascinante. E essa peladeza aqui, né, essa coisa pelada, parece um porquinho, meu Deus. Então é isso aí, pessoal. Nós nos despedimos por aqui, você continua acompanhando a mim e a Dona Petúnia aqui, porque ela tá aposentada, mas a vida continua, não é mesmo? Então, você continua acompanhando a gente aqui pelo canal, siga a gente também no Instagram, principalmente porque o YouTube não manda todos os vídeos, não manda todas as novidades, muitas vezes ele até discurte, eu percebo que eu, nos outros canais, eu vou lá ver um vídeo que eu já vi 500 vezes e aparece que eu não curti o vídeo, sendo que eu já curti, já fiz até o teste, então é uma coisa bem complicada. Siga-me também no Instagram, que aí você garante que tá seguindo em todas as redes sociais e acompanhando todas as novidades aqui. Tá certo? Então fique agora com eles, os melhores momentos de rata petúnia aqui no Bicho Paulistano. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês minhas duas mais novas filhotes aqui da casa. Esses ratos aqui, eles são chamados de Twister, Mercol, Ratazana, é tudo o mesmo bicho, viu gente? É o rato comum, a espécie é ratos norvégicos. Você perdeu o medo, então vamos fazer a prova de fogo. Ah, meu Deus. Traz a petúnia. Não. Cuidado com a petúnia. Aquela petunia. Desculpa a brincadeira, mas por isso que eu falei que você ia gostar. É, muito legal. Pode pegar. Isso mesmo. O que aconteceu com ela, senhora? Petúnia deu uma ziquezira aqui, famosa biometra. E aí ela teve que castrar, vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Olha o estrago que fica, olha o estrago. E lá vem ela. E aquela ali é a irmã dela, a petúnia. Ela é um rato sem pelo? Exatamente, um rato sem pelo. Eu não tenho medo. Você não tem medo, Rafa? Não. Olha a petúnia aqui. Já vi um gato e um cachorro que não tinha? Muito legal, exatamente isso que você falou. Essa daqui também, ela é uma raça de rato que não tem pelo. Eu acho legal essa ideia de vocês mostrarem que um animal assim se transforma num animal meio nojento, também porque a gente colabora, né, jogando lixo, jogando esgoto. Exatamente, essa é a ideia principal, exatamente isso. Esgoto a céu aberto. É isso aí. Palma, gente. E isso é resultado de uma mutação genética. O pai dela, se eu não me engano, era pelado e a mãe era peludinha, normal. Só que aí ele passa alguns gêmeos que dão essa característica, ou melhor, que não dão a característica do pelo. E aí o animal cresce e se desenvolve assim. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tchau. Tchau. Pode chorar, papai. O papai chorou com saudade. No telefone. Sacanagem. Chorou. Ah, meu Deus. Estamos muito felizes. Gente, ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais, em dezembro, a gente vai fazer de novo. Voltar todo ano e se compromete. E um dos motivos também de eu ter gravado esse vídeo é pra mostrar pra vocês a necessidade de pensar antes de adquirir um bichinho desses, porque muitas vezes acontecem problemas como esse e a gente precisa levar o animal ao veterinário. É barato o veterinário, bicho? Não. R$450,00 o espírito conhece milhões de descontos assim. Entregou o jogo todo aqui. Vou comprar com a sua. Também é muito importante proteger esses animais do frio. Agora no inverno ela tem uma lâmpada ali de aquecimento que fica ligada ali 24 horas. E também a gente não pode deixar esses animais com contato direto no sol, né? Afinal de contas, eles não são tão diferentes de nós. Então vem com o bonde dos animais mais feios do planeta. Com o ai ai, o peixe pescador, o marabu, o rato topeira pelado, a petúnia, o louco de pedra, eu e ele. Animália! Você que é pelada é mais engraçado, né? Então agora, beijo do magro. E você é fofa, né? Onde você vai? Hein, sua pelada? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Obrigado.